Está funcionando desde ontem uma balsa maior na travessia entre São Sebastião e Ilha Bela. A balsa tem capacidade para transportar sem veículos. Por causa do grande movimento nos últimos dias, a Dessa pediu à Marinha do Brasil que ela fosse liberada sem a inspeção a seco. É um procedimento feito fora d'água que certifica a segurança da navegação. A Dessa informou que comprovou por meio de laudos que a balsa tem condições de operar. Ontem as filas chegaram a 2 quilômetros e o tempo de espera era de 3 horas e meia. Neste momento, o movimento é grande também. A espera está sendo de 2 horas. Uma das características deste verão são as chuvas no final da tarde. Ontem em São José dos Campos choveu 10 minutos, mas foi o suficiente para derrubar 5 árvores na região sul. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. A tarde de hoje será bem quente, mas o calor e as áreas de instabilidade voltam a trazer chuva novamente para a nossa região. Confira. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, a máxima chega a 26 graus. No Vale, os termômetros registram 33 em Jacareí, Taubaté, Lorena e Bananal. Já no litoral norte, verão de 35 graus em São Sebastião e Ubatuba. Sol e chuva marcam os próximos dias em São José dos Campos. Até sábado, a temperatura fica em torno de 31 graus. O verão chegou com força total em Ilha Bela. Apesar de nuvens carregadas, a máxima vai passar dos 35 para os 38 graus nesta quinta-feira. Quase 3 mil detentos foram beneficiados a partir de hoje com a saída temporária de Natal e Ano Novo. O grupo precisa retornar aos presídios no início de janeiro. 2.500 presos deixaram Pemano, o presídio Edgar Magalhães, Noronha, em Tremembé. Na P1, 203 detentos foram beneficiados. Amanhã, 138 terão liberdade provisória da P2, doutor José Augusto César Salgado. Todos devem retornar no dia 4 de janeiro. Já 136 detentas das penitenciárias 1 e 2 também vão sair nesta quinta-feira e voltam no dia 5 de janeiro. O benefício é para quem possui bom comportamento e está no regime semiaberto. O preso que não retornar no prazo será considerado foragido da justiça. No próximo bloco, o Clássico Regional na Superliga de Vôlei. Também tudo sobre a competição de surf em Maresias. O Bande Cidade volta em instantes, 1 e 6 minutos.